Bom dia, bom dia com fé, para você que está na 105FM, hoje eu quero convidar você para rezar comigo o Salmo 40, para que possamos colocar a esperança, a confiança no Senhor Deus. Salmo 40, depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pois o novo cântico em minha boca, o hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós? Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração, e eu proclamo as novas da justiça na grande assembleia. Como sabe Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Eu não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coloquemos em Deus a nossa esperança, a nossa confiança, para que assim nós possamos fazer a vontade dele, e assim possamos viver sob a proteção de Deus e sob a misericórdia do Senhor. Então que Deus abençoe você. Que Deus abençoe e ilumine você que tem confiado no Senhor, que tem passado por esse momento difícil, mas não perde a esperança e continua confiando, acreditando na vitória, acreditando em Deus. Que o Senhor abençoe você, que você sempre tenha a proteção de Deus na sua vida. Que Deus abençoe também a água que você colocou perto do rádio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé. Padre Abério Cristi.